Mas você desde molequinho, você via ele e você falava, mano, é isso que eu quero ser, mano. Cara, eu gostava de cantar, sabe? Gostava de cantar. Nunca gostei muito de escola. Não era que eu não gostava, que não era meu forte, sabe? Você era bagunceiro ou não ligava? Era. Nossa, eu tenho déficit de atenção, né, pai? Então, qualquer coisa era melhor que a aula, uma borboleta passando. E eu comecei a cantar, velho. Meu pai me convidou pra gravar uma música com ele, eu, carudo, né? Molequinho, quantos anos você tinha? Eu tinha, 14. Gravei e nisso tinha uma galera da gravadora lá que era da gravadora dele, chamou eu pra fazer um CD e comecei aí. Foi aquele CD ou não? Aquele CD. Do Bachata? É. Caralho, já começou naquele nível, mano. Comecei ali, vim pra São Paulo, eu morei em São Paulo aqui três anos. Mas você morava em São Paulo, em que lugar? Ali no, é Campo Bela. Onde que é Campo Bela? Perto do aeroporto. Tá, de Congonhas. De Congonhas. É, tô ligado. Porque compensa, velho, morar perto do aeroporto, sabe? Ah, pra você que vai viajar pra caramba, sim, sim. Viaja. Mas você fez sucesso desde o começo, Zé? Desde o comecinho, pô, quando você começou, não foi não? Não, eu fui, a primeira música deu muito certo. Qual que era a primeira música? Era Saudade de Você. Ah, saudade de você. Essa aí. Isabela faz o saber de todas, cara. Não, aí teve uma época que eu fiquei uma bosta, não acertava nada. Será? Mas é normal. É normal, é uma bosta. Normal. É normal, velho. Normal. Teve uma hora que eu não acertei nada, 2019. Eu também. Acertei nada. Então, eu fui qual, Fê? 2019 também, não foi? Ruim, tava ruim. Foi o quê? 2018. 2018, eu não acertei nada, cara. Tava triste a situação. Nada, nada, nada. Aí, mas aí é normal, né? É fácil. Você fica meio grilado, mas é normal. É que você fica mal acostumado às vezes, né? Sempre é sucesso? É porque você... É a mão, né, velho? Quando você acerta, parece que quando você acerta um trenzinho, aí você fica com a mão boa, de... Com gosto bom. Aí tem hora que você também erra, nem eu me livre pra voltar. É difícil isso, tipo, pra você retomar? É, né, velho? Qual que foi a música da sua volta que você foi lá? Ah, pô, tô no game de novo. Eu lancei a... Ah, a volta de... Que eu tava ruim demais e que eu voltei foi a Tiro Certo, com o Gustavo Lima. Qual que era essa? Tiro Certo, bem na mosca. Eu não ia... Essa foi bom. Sei todas. Quem é seu fã, como que é o nome dos seus fãs? Zé Lovers? Como que é? Zé Felipe Lovers? É como? Zezita. Zezita? Zezita? Eu sou Zezita. Ele sabe bem, ele tá ligado. Sou Zezito. Como que é o nome dos meus fãs? É meus fãs, meus fãs. Eu sou ruim com nome. É que tem muito nome, né? Eu sou... É igual o Chip, Chip. Eu tô concorrendo a Chip do ano. Eu falei, gente... Ah, Chip, tá? Tem de... Chip. Qual que é o Chip de vocês o nome? Filipe. Filipe. É bom o Chip. Filipe, é. É, porque eu não sabia não. É, eu acho que é o maior Chip vocês dois. Pô, tu tava xingando, né? Eu tava... Quase que eu xinguei, uai. Eu chipo vocês. Eu falei, vai tomar no... O que que é isso? Uai, eu não chipo. É, porque tem uns treinos na internet que é só vocês que... Que sabe, né? Que é da internet mesmo, que sabe. Você não mexe na internet? Eu mexo, mas tem uns treinos assim que... Prefiro essa lenda, né? Que não vai, sabe? Porque eu não entendo.